Olá pessoal, eu sou o Slack Jeff e seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje damos início ao nosso curso básico de programação em Shell Script para iniciantes. Então se você quer aprender um pouco mais sobre programação em Shell Script, fica nesse vídeo até o final, que são várias aulas selecionadas numa playlist para você dar uma olhada. Então, já queria falar de antemão que eu não vou editar vídeo nem fazer nada do tipo, eu vou tocar direto aqui para ser uma aula como se fosse ao vivo para você. Muito bem, a gente vai passar alguns slides aqui iniciais para a gente entender um pouco do conceito do Shell, não vai ter história nem nada do tipo, mas a gente vai entender um pouquinho do conceito do Shell para você já sair manjando um pouco do negócio, ok? Então vamos lá para a nossa área de trabalho, abrir nosso slide aqui e vamos começar a brincadeira. Bom, aqui é o primeiro slide, Shell Script para iniciantes, e os primeiros passos. Então, olha só, por que é tão importante programar em Shell Script? Ou por que é tão importante saber lidar com o bicho de sete cabeças Shell? Porque o Shell está presente em quase todos os servidores que rodam Linux ou um BSD da vida. Então, se você quer ser um administrador de sistemas NICS, sendo Linux, distribuições Linux, ou sistemas BSDs, você tem que saber programar em Shell. É quase que um requisito mínimo aí para você saber, programar em Shell Script. E se você é um usuário comum que não quer trabalhar com esses ADS, não quer nada disso, eu quero simplesmente só brincar. É interessante também, porque uma hora, mesmo que você é um clicador, como fala o Juno Neves, um rolador de mouse, você vai ter que precisar saber, porque vai chegar um momento que você vai procurar alguma coisa para resolver algo do sistema, que quebrou algo do tipo, e não vai ter nada em interface gráfica. Você vai ter que abrir o terminal para lidar com o Shell. É por isso que é tão importante. Então, a importância é clara. E profissionais que já entram no mercado sabendo a programação em Shell Script, já não vão ganhar mais, só que a chance de contratarem é um pouco melhor. Porque quem sabe programar em Shell, conhece um pouco mais sobre Linux também, já que envolve comandos e tal. E o que é o Shell? O Shell, galera, quando a gente abre um terminal... Deixa eu abrir para cá e passar para cá. Abrimos um terminal aqui, e o Shell é esse aqui. Ele está esperando você digitar algum comando, para ele interpretar e ver se está certo ou não. e aí executar para você aí na tela. Então, por exemplo, eu rodei o comando ls, de list, que é para listar aqui algo no meu diretório. Ele vai executar. Ele vai ser interpretado, esse comando, pelo Shell, e aí ele vai executar esse comando. Então, o Shell, a grosso modo, ele é um interpretador de comandos. E embutido, ele tem uma linguagem de programação. O Shell, galera, ele é bem versátil. A gente se tratando de sistemas NICs aí, ele é bem versátil, ele pode fazer muita coisa. Desde um simples backup, até um poderoso backup, sistema de backup, entre milhares de outras coisas, como, por exemplo, trabalhar com web. Você pode pegar um formulário por trás, ao invés de usar uma linguagem de programação voltada para o web, como, por exemplo, o PHP, que é back-end, a gente pode usar um CGI com o Shell. Ele consegue lidar com formulários, banco de dados, entre outras coisas. O mais interessante é que, por exemplo, você não vai precisar fazer uma chamada. O PHP, por exemplo, você quer executar um list, um ls, um pwd, ou qualquer outra coisa, até atualizar o seu sistema via PHP, por exemplo, você vai ter que fazer uma abertura, uma chamada com o Shell. E por que não já fazer direto com o Shell? Vai te poupar recursos e tempo também. O Shell é o quê? Uma linguagem compilada ou interpretada. E qual a diferença entre as duas? O Shell, já de antemão, ele é uma linguagem interpretada. Ele passa por alguns passos até funcionar. Por exemplo, a gente faz o nosso script, ele é interpretado e entra em modo execução. É quando a gente faz a chamada do nosso programinha que a gente criou. Então, o script aqui é como se fosse o nosso roteiro. A gente pode sim semear um script com o quê? Com um roteiro de um ator ou uma atriz. Então, lá vai ter um roteirozinho. A pessoa vai pegar o roteirozinho dela e vai falar, hum, bom, aqui eu vou ter que falar isso para a outra atriz. Vou ter que falar isso aqui, oi, tudo bem? Ela vai falar, como vai você? Ah, tudo bem. E assim vai. Tem todo um roteiro para você seguir. E o script é basicamente isso. É um roteiro onde você vai criar comandos, algoritmos, e vai fazer alguma coisa, uma determinada coisa. Como eu falei, desde criar um backup, ver quanto está usando o seu HD, se está no limite, perto do limite, mandar um e-mail, um login, por exemplo, para você, pode ser interno, na rede ou externo, entre milhares de outras coisas. Você pode usar para o bem ou para o mal também. Você pode fazer um bombe, pode ser um e-mail bombe, fazer ataque DDoS, pode sim criar um script para fazer ataque DDoS, e milhares de outras coisas. Então é feito essa parte de script, que é o código-fonte do programa, onde você escreve em uma linguagem humana, onde é entendido, como por exemplo o inglês, que é muito utilizado em linguagem de programação. Então você escreveu o seu script em uma linguagem humana, é interpretado em tempo real, em runtime aqui, eu não vou conseguir escrever, mas é em runtime, essa parte aqui interpretada, em tempo real. Você pegou o script, executou, ele é interpretado em tempo real, e faz o que? Ele roda aí a execução. A gente tem gerenciadores de pacotes, como por exemplo do Slackware aqui, que é feito em shell, em shell POSIX no caso, SH. Então é feito só essas três etapas. O programador criou o script, botou para executar, ele é interpretado em tempo real, e é feita a execução do script, roda aí para você, sai na tela aí, por exemplo. Por ele fazer isso aqui muito, fazer em runtime, em tempo real, as linguagens interpretadas tendem a ser o quê? Um pouco mais lentas que a compilada, e eu já vou passar o porquê. A gente tem algumas linguagens de programação que são bem difusas, bem difundidas, que são aqui, por exemplo, o shell. Então no shell a gente tem vários dialetos, bash, SH, tem C-shell, tem fish shell, entre, corne, shell, entre outros, 12 milhares. Então a gente tem o shell e suas vertentes, temos PHP, que roda back-end, que é para web, temos JavaScript, que eu acho que, sei lá, de 100 sites, 95% usa o JavaScript, que é a parte da interação do usuário. Tem a Ruby também, tem o Per, tem o Python, entre outras milhares de linguagens, como o TCL. Enfim, a gente tem várias linguagens interpretadas. O pessoal prefere usar uma linguagem interpretada normalmente, é porque não tem todo um esquema para fazer com uma linguagem compilada, no caso aqui. Eu já vou passar sobre a linguagem compilada. Eu só vou passar aqui o shell dos estados do Brasil antes, para você entender um pouquinho do conceito do shell aqui. Vamos já passar primeiro a linguagem compilada para ser melhor. Então na linguagem compilada como que é feito? Ele passa por um processo diferente. A gente tem o código fonte aqui, que é o roteiro do programa, o que o programa vai fazer, o passo a passo dele, o algoritmo. Temos a parte do compilador, que é, ele vai transformar esse código fonte aqui que a gente tem, o compilador, ele vai transformar para uma linguagem de máquina, em binário, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, e por aí vai. Então o compilador vai transformar o código fonte em linguagem humana por uma linguagem de máquina e vai criar o que? Um executável. Desse executável a gente vai ter que executar e aí vai dar a saída do comando. Então ele passa por um processo diferente. Ele é compilado. Ele não é runtime. Você tem que compilar para gerar um executável, para desexecutar e ter a saída. Diferente de uma linguagem de script, onde você vai ter só o fonte do programa, o algoritmo, o roteirozinho ali. Ele vai interpretar e já vai ter a saída ali. Na linguagem de compilada, ela é um pouco mais difícil. Por quê? Porque você vai ter que fazer esse passo a passo. Por exemplo, você está querendo, sei lá, você está querendo, sei lá, você quer só ter seu programa. Você vai ter que compilar o seu programa, gerar um executável, executar e aí vai ter a saída. As linguagens compiladas, algumas são C, por exemplo, que é muito utilizada no mundo todo ainda, para sistemas embarcados, por exemplo, ou até mesmo o próprio kernel Linux que a gente usa é feito em C. A grande maioria da estrutura do kernel é feita em C. A gente tem, por exemplo, também as ferramentas do GNU, do projeto GNU, que são feitas também em C, na grande maioria. Aí tem o C++ e o Go, que é da linguagem do Google, por exemplo, que o Google criou lá. E outras, milhares de outras. Então, é basicamente essa a diferença. A linguagem interpretada é executada em tempo real, a linguagem compilada tem que ser feita com a versão do fonte que vai passar para o compilador, que vai transformar esse fonte na linguagem de máquina, que vai gerar um executável e aí você vai ter que executar para ter a saída. É basicamente isso. Então, deixa eu voltar aqui para a gente falar sobre o Shell e os estados do Brasil. O que tem a ver, afinal, é isso aí, né? A galera pode estar se perguntando. Deixa eu tirar daqui e voltar aqui, ó. Aqui. Como eu falei, eu não vou editar esse vídeo, vai ser um vídeo tocado, porque eu gosto de vídeos ao vivo. Eu não consegui fazer hoje por causa da internet, mas eu vou fazer uma parada tocada. Então, o que o Shell e os estados do Brasil tem a ver? Tem tudo a ver. tem tudo a ver. Porque basicamente é isso aqui, ó. A gente tem o nosso Brasilzão, tem vários estados aqui presentes, né? Como, por exemplo, sei lá, Rio Grande do Sul, a gente tem Santa Catarina, Paraná, tem a galera lá de cima, Ceará, Bahia, Minas Gerais e por aí vai. Mas tem uma coisa diferente aqui, não tem? Por exemplo, se pegar alguém lá de São Paulo, né? e botar essa pessoa de São Paulo pra conversar com uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, a gente vai ver que vai ter um sotaque diferente, né? Vai ter um sotaque bem diferente ali. Se a gente botar alguém do Paraná, por exemplo, pra conversar com Santa Catarina, a gente vai ver que é diferente também. Eu sou de Santa Catarina e vim morar pro Paraná, em Curitiba. E quando eu cheguei aqui eu vi algumas diferenças. Eles chamam muito piá, por exemplo, que é como se fosse Santa Catarina ou cara, né? Salsicha, a gente chama Salsicha. Aqui em Curitiba eles chamam Divina, por exemplo, tá? E eu não tenho outras coisas. Sotaque é um pouco diferente, tá? Um pouco diferente mesmo. Eles têm um sotaque um pouco diferente. Mas a gente tem uma coisa em comum no Brasil. Apesar que os sotaques são diferentes no Brasil, a gente tem uma coisa em comum que é o quê? É a linguagem portuguesa do Brasil. A gente fala a mesma língua, né? E no Shell a mesma coisa. A gente fala a mesma língua, que é o Shell, só que tem vertentes diferentes. Tem o quê? Sotaques diferentes. Esses sotaques são o quê? Bash, ZSH, Fish Shell, C-Shell. Então a gente tem dialetos diferentes, só que a gente fala uma coisa global que é o quê? A linguagem, né? Que é o Shell como se fosse o português do Brasil. E se pra qualquer outro lugar do mundo, Estados Unidos é a mesma coisa. Eles vão ter os sotaques diferentes, só que eles falam uma coisa em comum que é o inglês, tá? Ou, sei lá, vai pra Espanha, o espanhol, e por aí vai. Fechou? Deixa eu voltar aqui pra cá e vamos retornar aqui o nosso slide, tá? Então basicamente é isso aqui. Compilado, tá? Primeiros passos aqui, o meu slide tá bugado, mas o primeiro passo, galera, a gente vai começar a abrir um scriptzinho aqui, tá? Pra gente começar a trabalhar na linha de comando, né? Porque só falar é chato, e eu também não gostava quando tava aprendendo essa falação toda aí, eu odiava isso, tá? Eu gosto de botar o negócio pra funcionar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu fazer o seguinte, eu vou mexer um pouco melhor aqui, eu vou abrir um gedit, tá? Pra galera que tá começando, qualquer editor de texto abre aí pra gente criar um documento aqui, tá? Nesse documento eu vou fazer o quê? Eu vou salvar primeiro esse documento. Lá na minha, no meu home mesmo, no Slack Jeff, eu vou salvar como olá.sh. Jeff, precisa ter essa extensão .sh? É necessário ter essa extensão .sh? Não, tá? Não é necessário. Mas o porquê é interessante? Primeiro, pra você conhecer, saber de cara que aquilo lá é um script feito em shell, tá? Qualquer dialeto ali, mas é feito em shell. E também, os editores de texto, eles costumam fazer o quê? Eles reconhecem a extensão e vão falar, opa, é .sh, então é shell e ele vai colorir pra você, ele vai ter a sintaxe toda feita pra você. Então por isso que a gente vai botar a extensão .sh, mas não é necessário, tá? Não é obrigatório. Vou dar um salvar aqui e olha só, o meu editorzinho aqui, ele já reconheceu, tá? Ele reconheceu que é um script em shell e quando eu começar a botar os comandos aqui, o código, ele vai começar a colorir pra mim bem bonitinho, tá? Então o primeiro passo que você deve saber, quando você abre, tá? deixa eu só abrir, aumentar o fone do terminal aqui, pra ficar melhor pra vocês, aí, aqui ficou melhor. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e é sim obrigatório, tá? Quando a gente cria um script em shell, ou também, sei lá, qualquer linguagem interpretada, a gente tem que passar a shibang, ou shabang, tá? ou hashbang, que é um conjunto de caracteres. Qual caracteres? O sustenido aqui, né? Ou o jogo da velha, ou a tralha, ou a hashtag aí que fala atualmente, e uma exclamação. Isso aqui é um conjunto, tá? Que forma a shabang, que fala. Ok? E logo após a shabang colado, tá? Perceba que a shibang, que ela tem que ser na primeira linha do script, tá? E não na segunda linha, na terceira, tem que ser na primeira. Aí sim, a gente vai passar um caminho, tá? lá do interpretador. Ok? Eu vou passar aqui um caminho errado, né? Errado que eu digo como? Absoluto, que não é correto fazer, né? Mas isso fica pra boas práticas. Eu tenho um curso, os meus cursos estão em promoção lá, dá uma olhada. Nesse curso, eu mostro algumas coisas lá pra vocês, tá? Como passar um caminho dinâmico, não absoluto e tal. Mas eu vou vir aqui no terminal e botar aqui, o it, bash, tá? O it, ele vai procurar o executável aqui do bash, no caso, e ele vai retornar o caminho pra mim, tá? Ó, ele tá presente em barra user, barra bin, barra bash. Mas, eu tenho, normalmente, todos os nicks da vida das distribuições Linux, se eu dar um bin bash lá, opa, ls-l, pra mostrar algumas informações, eu vou ver que esse bin bash aqui, tá? Ele é um link e um link simbólico, eu acho que e o sr-bin aqui, deixa eu ver. Ah, tá. É, tá certo. O barra bin, barra bash é o executável em si e o sr-bin bash, ele é um link simbólico, tá? Apontando lá pro barra bin, barra bash. Então, o que eu posso fazer? Eu posso botar ou barra usr-bin, barra bash, ou barra bin, barra bash, tá? No como caminho. Então, eu vou passar o caminho aqui. O meu conjunto de caracteres, a minha shabang aqui, ou hashbank, tá? A hashtag, né? A exclamação e o caminho absoluto. Pode ser também, barra bin, barra bash, ctrl s, e ó, já coloriu pra mim, é o meu editor aqui que já identificou que é um script em chão, né? O que que ele vai tá fazendo aqui? A grosso modo, tá? Quando a gente botar pra executar esse script, ele vai olhar, olhar, né? O interpretador vai olhar e vai falar, hum, em qual dialeto é feito esse cara, hein? Em qual dialeto? Em qual sotaque, né? Ele vai olhar e vai falar, hum, tá o caminho aqui bash, então, ele é feito em bash. Ele vai executar o programa como? Em bash. Ele vai chamar o interpretador bash, porque a gente passou o caminho. Então, ele é essencial em linguagens interpretadas, tá? A gente tá chamando o executável, ele vai olhar, a shabang vai falar, hum, é pra chamar esse interpretador, porque esse programa, esse roteiro, é feito como? Nesse interpretador. Então, eu vou ter que chamar o interpretador correto. tá? E é por isso que a shabang aqui é muito importante, a gente sempre vê ela. Ok? Então, sempre use e abuse da shabang. Use e abuse não, né? Não vai ficar botando várias shabangs aqui, assim, dessa forma, porque não vai adiantar em nada. Mas sempre na primeira linha de um programa do script em shell, a gente deve botar aí o nosso shabang na primeira linha, tá? Deixa eu voltar aqui pra cá. Então, a gente vai aprender a executar aqui um echo, né? O primeiro, o lamundo, e vai executar outros comandos aqui a vulso. Então, olha só, eu tô na linha de comando no terminal aqui, e vou dar um comando ls, tá? Que é um comando list, né? Fazer listar o diretório. Logo em seguida, eu vou dar um comando pwd, né? E depois de volta, eu vou dar um cd barra home e rodar o ls e volta. Tá? Vamos supor que eu teria que fazer isso manualmente, diariamente, todos os dias. Eu entrei no trabalho e tenho que rodar, executar esses comandos aqui pra ele mostrar uma série de informações, vamos supor. Tá? Então, ao invés de fazer isso manual, eu faço o quê? Eu bolo, jogo com o script em shell, que eu não preciso ficar executando um por um aqui desses comandos. Então, eu vou vir aqui vou só pular uma linha que não tem importância, mas vou pular uma linha e vou executar o quê? O primeiro comando ls aqui. Então, eu vou executar o comando ls, vou dar um, vou quebrar uma linha aqui pra baixo, o enter. O segundo comando foi um pwd, ok? pwd. O terceiro comando foi um cd barra home, cd barra home. E o último comando foi um ls, que ele vai fazer a listagem lá, tá? ls. Ok? Vou salvar aqui. Beleza, o meu primeiro script tá feito. Eu não dei um eco ainda, mas calma lá. Eu vou pegar esse scriptzinho no meu home aqui, que eu só vei no meu home, ele tá lá em slack.jf, eu estou em slack.jf, vou dar um ls, o olá.sh está aqui, tá? Eu posso dar permissão de execução ou simplesmente executá-lo com um bash, com um interpretador bash que eu quero que ele execute. Bash olá.sh, tá? Enter. E olha lá, ele fez meu passo a passo, percebam? Ele deu a listagem aqui que eu pedi, tá? Ele executou o comando pwd, ele entrou lá no meu home, eu não mostro aqui, mas ele entrou, e aí executou por último o ls de volta. Daí ele mostrou o que eu tinha lá no meu barra home, né? O diretor ftp e o diretor slack.jf. Ok? Então, tá muito embaralhado isso aqui. Eu preciso saber o que eu tô fazendo. E é por isso que a gente pode executar um comando chamado eco, tá? O que que esse comando vai fazer? Deixa eu retornar aqui. Esse comando é como se você tivesse, sei lá, se você tivesse uma caverna, olha só. Eu vou pegar aqui no meu terminal e dar um eco aqui, tá? E botar, olá, enter, olha lá. Ele é um gago, ele retornou pra mim o que eu falei, olá, simplesmente fez isso, né? Precisa que ele não imprimiu o eco, mas imprimiu o olá. É como se a gente fosse numa caverna, gente, uma caverna bem grande, a gente chegasse lá na boca da caverna e berrasse. Oi! Tá? A gente dá esse berro e o que que vai acontecer? Vai dar um eco, esse eco vai retornar pra gente. Olá, 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 mas vai ficar gago ali, né? Mas no nosso caso ele vai retornar uma vez. Mas é basicamente como isso, como se fosse um eco mesmo. Ele só vai servir pra imprimir informações na tela pro usuário via o que? Via STDAUT, que é STDAUT, que é STDAUT, tá complicado, né? STDAUT, STDAUT, pode se assemelhar ao que? A um monitor aqui, saída, tá? Monitor, saída, o que a gente vê, ok? Pode se assemelhar com isso, STDAUT, ok? Retornar lá pro terminalzinho pra gente dar uma olhada. Então, ok. A gente viu que ele imprime na tela. Então, será que eu posso botar aqui no meu script esses ecos? Posso, né? Eu vou dar ali, antes do LS aqui, tá? Eu vou separar aqui, quebrar duas linhas de cada e vou primeiro no eco. Eco, é, Olá, mundo. Tá? Ctrl S, vou retornar e executar o meu script, bash.olá.sh. Olha lá, ó. Ele imprimiu o Olá Múndulo aqui pra mim, né? Legal? E deu a listagem e foi seguindo o resto do roteiro aqui que eu pedi, tá? De antemão, eu já vou falar o seguinte. Quando você tem um conjunto de caracteres aqui, uma frase, por exemplo, que são divididas, um parágrafo, né? Por exemplo, aqui, ó. Olá, tudo bem? A gente tem espaços, né? Como vai você? E lá, lá, lá. O que eu recomendo pra vocês? Envolva sempre esse, 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 esse texto que tem espaços, tá? Com aspas duplas ou com aspas simples. E por quê? Pra ele encapsular esse texto e não se perder. Porque pode acontecer que a gente bote, a gente imprima, por exemplo, com eco e ele não pegue com espaço. Ele entende que o espaço não é pra ser interpretado, por exemplo. Pode acontecer, tá? E ele imprimir só. A gente passou o Olá, tudo bem, lá, lá, lá. E ele imprimir só o Olá aqui no caso, tá? Já pode acontecer disso. Isso acontecer, tá? Então, olha só. Eu vou pegar o Olá, Mundo aqui e vou encapsular. A gente vai falar mais futuramente o que são as aspas duplas e as aspas simples, tá? Porque o que que eles fazem no mundo da programação, tá? Que tem sempre um único significado. mas aqui a gente vai botar a grosso modo, a gente vai encapsular a nossa frase. Então, eco, espaço, aspas simples ou dupla. Pode ser dupla, tá? E lá no fim, quando terminou a minha frase, eu vou botar o aspas duplas. Então, o que que aconteceu? Eu deixei a minha frase aqui encapsulada dentro de uma caixa e falar quando abrir essa caixa pra executar o comando eco pra imprimir o que tem lá dentro, por exemplo, ele vai ter que imprimir isso aqui que tá encapsulado, tá? E eu vou fazer o mesmo aqui com o resto. Antes do pwd, aliás, olá mundo, eu vou deixar assim, eu vou dar um espaço e vou gerar um outro eco aqui. Espaço, aspas duplas, e vou botar uns traços aqui, botar executando comando ls, tá? No pwd, eco, antes do pwd, aspas duplas, pra encapsular, executando comando comando pwd. Depois aqui, antes do cd, eco, aspas duplas, executando comando cd em barra home, tá? E antes do ls, rodando novamente comando ls, listagem no home, tá? ctrl s aqui, ou arquivo salvar, vou retornei pro meu terminal, dei um bash olá.sh e executei. Olha lá que lindo, o nosso olá mundo foi imprimido, perceba que o eco é um comando, então ele não vai ser interpretado aqui pelo shell, o shell já entende que é um comando, e ele só imprimiu nossas frases. Olá mundo, executando o comando ls, beleza, o nosso bloco tá aqui, tá? Executando o comando pwd isso aqui, vou alterar aqui rapidinho, ó, vou botar umas flechas pra não ficar tão perdido, ctrl s e executei de volta, olha lá, agora ficou melhor, a gente sabe que aqui tem um bloco de comandos ls, até aqui, né, o comando ls, após isso veio o comando pwd, ele imprimiu, executando o comando cd em home, ou seja, aqui não foi mostrado nada porque o cd ele não tem um output, né, só se for uma saída de erros, no caso, ah, o diretório não existe, então ele vai, ele teria uma saída. E aqui o rodando novamente, tá, tá, em home, ó, ele funcionou certinho. Perceba o seguinte, se fosse uma linguagem compilada, eu não teria a facilidade que eu tenho aqui de escrever no fonte, já ir pro terminal executar, escrever no fonte e executar, eu não teria essa facilidade, eu teria que fazer o quê? Escrever no fonte, sei lá, compilar esse fonte pra transformar numa linguagem de máquina, criar um binário e do binário executar e aí ter a saída, tá, seria um pouco mais demorado pra mim, por exemplo, debugar, achar um erro num programa, ok? Então, é uma coisa mais complexa, né, bem mais complexa, mas assim, uma linguagem compilada, se você quer velocidade, a linguagem compilada é essencial, tá, e galera, eu queria já passar uma coisa pra vocês, o meu curso, cara, todos os meus cursos estão em promoção 75% off, tá, então não é um valor absurdo, é um valor muito barato, dá uma olhada aqui, cursos, ou clique aqui nessa div, tá, você vai ver que tem mais senhoras de curso, normalmente voltado pra Linux, então tem Slackware, o Guino Nano aqui, o editor, né, tem com diálogo, tem curso de compilação básico, tem como criar o seu pacote, o gerenciador de pacotes, o seu próprio, feito em Shell Script, tem um Shell Script do básico, que é o que a gente tá aprendendo aqui, até o avançado, tá, são, eu acho que quase 50 horas só de programação em Shell, só esse curso aqui, tá louco, né, vale bastante, iniciantes no terminal Linux, que é pra você aprender os primeiros comandos, e um mini curso pra você codificar um site HTML5 CS3, tá, eu tô terminando esse curso aqui, mas já tá disponível, de 100 conto por esse valor aqui, me dê uma olhada, tá acabando já a promoção, e volta o valor normal, aí você vai chorar, fala, meu Deus, e agora, né, então dê uma olhada lá pra você adquirir esse curso, tem várias aqui formas, tá, tem transferência bancária, tem chave Pix, bem interessante, boleto bancário, ok, entrou aqui, vai ter os dados, e tal, tal, dê uma olhada lá, que tá bem, valor bem acessível, beleza, ok gente, então, vamos dar uma continuada aqui, bem gostosa, então basicamente, a gente fez, esse esqueminha, né, perceba que, a gente pode botar vários comandos, se eu quiser executar um ls, né, mais um ls, mais um ls, ctrl s, voltei aqui, ele vai executar três ls, tá, então a gente fez o que, a gente fez o nosso algoritmo aqui, nosso primeiro algoritmo, tá, com o echo aqui, por exemplo, eu sei que o stdout que eu falei, é um pouco mais complexo, não deveria estar falando, mas é só pra você já ter um brilho lá na frente, então stdout, a gente tem std, stdout, std, tá, stdout, assemelhe a monitor, o que você vê, monitor aqui, eu tô olhando pra ele, tá, então stdout, igual a monitor, o echo ele trabalha via stdout, tá, e outros caras aí também, mas, calma lá que a gente vai chegar lá, tá, é, vamos ver o que a gente tem mais aqui, as variáveis, né, a gente vai passar sobre variáveis também, tá, a gente tem vários tipos de variáveis, de ambiente, é, eu posso passar na próxima aula sobre, só que a gente tem vários tipos de variáveis aqui, né, e a gente vai estar passando aí devagar, tá, então olha só galera, o que que é uma variável, antes de começar a mostrar pra você, uma variável nada mais é que, pense o seguinte, pense que você tem, é, um armário, tá, com várias gavetas, e você pega um copo, por exemplo, e bota numa gaveta, você pega um livro, tá, você pega um livro, e bota em outra gaveta, você tem uma, uma raquete, você bota em outra gaveta, e você pega, em cada buraco, né, cada armáriozinho, você bota uma etiqueta, por exemplo, bola, tá, aqui tem bola, você cola uma etiquetinha lá na frente do armário, pra você saber que lá tem a bola, e quando você abrir, vai ter o conteúdo, a bola lá dentro, guardada, tá, a gente bota num livro, ah, livro X, a gente pega uma etiquetinha, escreve, bota onde tem um armário do livro, a gente pega do copo, etiquetinha, copo e cola lá no armáriozinho, elas estão armazenadas lá, né, e é isso que acontece na memória do computador, as variáveis, a gente pode botar um conteúdo lá dentro, uma frase, um comando, alguns comandos, né, e fazer o que? Elas vão ficar armazenadas, armazenadas, dentro de um slot ali da memória, e a gente pode identificar esses slots, tá, pra ficar mais simples, né, a gente pode botar lá, por exemplo, vamos lá pro terrenal pra gente dar uma olhada, a gente vai botar o seguinte aqui, lá no início, tá, eu vou deixar, vou tirar esse holamundo, esse eco, e lá no início, eu vou chamar, fazer a primeira chamada de variável, vou botar o seguinte, bola, tá, igual, tem que ser colado, né, igual, e vou usar as aspas duplas aqui, pra, é, deixar elas encaixadas, tá, deixar elas alinhadinhas, então, aspas duplas, abro aspas duplas e fecho, e dentro aqui das aspas duplas, eu vou escrever aqui, aqui dentro, tem uma bola, ctrl s, tá, é calma que a gente vai chegar lá, o que a gente pode não usar aqui, né, mas olha só, bola, então a gente vai botar aqui um conteúdo, tá, eu vou apagar toda essa parte aqui, tá, e o que eu faço com as variáveis, eu posso fazer um monte de coisas, eu posso botar um caminho de diretório, é, enfim, tá, botar comandos ali dentro pra ser executados, enfim, mas aqui só tem uma string simples, né, um conjunto de caracteres aqui, simples, né, o shell, ele trabalha só com, é, strings, tá, simplesmente strings, não com inteiros, não com boleandos, enfim, é só com string, então o que a gente vai fazer aqui, a gente vai botar o seguinte, echo, que é pra imprimir, no caso, tá, espaço, vou usar as aspas duplas, já inserei pra você que precisa das aspas duplas pra encapsular, e dentro aqui, eu vou fazer a chamada dessa variável, como que eu faço a chamada? Só bola? Eu vou deixar assim, ctrl s, vou no terminal, vou chamar meu script, imprimiu só bola, né, ela não imprimiu o conteúdo, e sim o que eu pedi pra imprimir, bola, né, como eu faço a chamada do bola aqui, do identificador, pra expandir o seu conteúdo? Antes disso, eu uso um dólar na frente, um cifrão, então, cifrão, o nome da variável, qual é o nome da variável? Bola, tá, ctrl s, executei, olha lá, aqui dentro tem uma bola, ele imprimiu na tela pra mim, se eu botar aqui ao invés do e com o comando cd, cd bola, ó, ele vai dizer que não existe esse diretório, né, aqui dentro tem uma bola, entendeu? Mas ele expandiu, basicamente faz assim, a gente executa o comando, né, o programinha, né, o shell vai lá, interpreta essa variável, antes de tudo, expande o conteúdo dela, né, e aí é executado com o comando, lá, no caso ali o comando cd. Então ele puxa lá da memória, temporariamente, uma variável já diz, algo variável que muda, tá, com frequência. Então ele vai fazer, puxar lá da memória do computador, aquele slotzinho, vai ter o identificador, que no caso a gente chamou como bola, e ele vai trazer aí para o nosso programa, tá, para a gente utilizar esse identificador, e esse slot temporário, ok? A gente tem aí também, é, constantes, que é algo que não muda, a gente consegue criar uma constante aqui em shell também, eu posso passar na próxima aula, aí, aí, aí vai, a gente tem matrizes, né, arrays, no caso, e por aí vai, mas as variáveis fazem isso, tá, então voltando para o terminal, eu vou fazer o seguinte, bola, beleza, eu vou botar aqui, ó, meu, underline, home, e por que underline, Jeff? por que se eu não der um espaço aqui, tá, calma lá, igual, vou botar barra home, barra, barra home, eu vou deixar só assim, tá, então não vai ter o slack Jeff, do meu usuário, só que vou botar só o meu home, e por que eu não dei um espaço aqui, meu espaço no, no, home, por que ele não vai identificar, a gente tem que trocar o que, o espaço por underline ou traço, tá, ó, opa, perdão, por underline, por que eu com traço, por exemplo, não vai funcionar, não vai rolar, então olha só, meu traço home, eu vou dar aqui, ó, um eco só, tá, vou tirar o CD, botar um eco, e trocar aqui o bola por meu, né, dólar, não pode ter espaço aqui, tá, galera, tem que ser colado, dólar, ou cifrão, o nome da, da, da variável, a etiqueta, meu traço home, olha lá, ele não vai funcionar, tá, ele não, ele vai, ele vai interpretar normal como que tá ali, tá, mas ele não vai funcionar, então se você tiver espaços, né, ou traços, você vai ter que substituir esse espaço ou traço, por um underline, ou junto, tá, normalmente os programadores usam junto, e aí quando for trocar mail, beleza, home, a gente pode usar um H maiúsculo, beleza, então, ó, vou botar aqui, mail, home, H maiúsculo, vou executar, olha lá, conteúdo foi expandido, se eu botar um CD ao invés do echo agora, salvar, executar, ele vai entrar, tá, ele vai ter entrado no diretório, e após isso eu vou dar um LS aqui, olha lá, ele vai ter entrado com aqui, com o CD, né, foi interpretado a variável, e aí o CD foi executado, entrou lá no diretório e deu um LS lá, tá, então a gente tem uma série de regras, é, pra aplicar aqui em variáveis, e como outro, qualquer outra coisa aqui em shell, os nomes, como eu falei, não pode ter espaço nem traço, tem que ser com underline ou junto, né, a gente, é, a gente, o, o Linux em si, né, o shell no caso, ele é, ele tem, ele diferencia minúsculos e maiúsculos, se eu botar em meu home, que com H maiúsculo, e chamar meu home com H minúsculo, olha lá, tá, ele não vai entrar, onde eu pedi pra entrar, né, deixa eu até botar um eco aqui, em vez disso, olha lá, ele vai, vai ter um conteúdo nulo, ou seja, essa variável não existe, tá, no meu home, não é a mesma coisa que meu home com H maiúsculo, então ele tem essa diferenciação entre minúsculo e maiúsculo, tá, uma outra coisa, como identificador nomes, de identificadores, né, nome de variáveis, não é adequado a gente usar nomes, que são restritos para o sistema, e quais são os nomes restritos para o sistema, comandos, tá, comandos administrativos, por exemplo, um eco, tá, esse eco aqui é um comando, né, e se eu pegar e botar aqui, eco, igual, tá, 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 vai funcionar, só que não é o correto a ser feito, tá, porque ele é um nome reservado, ok, então evite, tem um, se quer imprimir alguma coisa, bota aqui, imprima, imprimir, ou algo do tipo, tá, evite botar nomes reservados, do sistema, ok, então basicamente, cara, com as variáveis a gente consegue trabalhar dessa forma, como eu falei, elas, é, são simplesmente strings, textos simples, tá, então com o shell não existe essa, é, se é isso, é aquilo, não, são simplesmente textos, tá, tudo é texto aqui em shell, e a gente consegue trabalhar dessa forma aqui, o espaço aqui, o espaço aqui, Jeff, eu preciso, preciso deixar colado, o nome do identificador, né, identificador, igual, é, conteúdo, tá, então eu preciso, deixar colado aqui, se eu dar um espaço, o que que acontece, assim, não vai funcionar, dólar, identificador, olha só, tá, identificador não encontrado, porque isso aqui não é uma variável pro shell, isso aqui é um comando, tá gente, então é simplesmente um comando, então pra ele identificar como uma variável, como identificador, correto, tem que ser o que? Identificador, né, o label, igual, e aí o conteúdo, então tem que ser colado, tá, se vir ali comando não encontrado, algo do tipo, porque o identificador tá separado, né, então tem que ser colado, o mesmo vale aqui, igual, e o conteúdo, não pode ser assim, tem que ser colado, identificador, igual, colado, e o conteúdo, tá, então a gente tem essa forma aqui, essa maneira, é, de criar variável, beleza? e também, hoje pra finalizar essa aula, esse curso básico, né, a gente tem mais um esquema aqui, que são os comentários, não se preocupe que eu tô passando meio aleatório, é só que a gente vai brincando, nas próximas aulas a gente vai mostrando um pouco melhor, e aí você no fim vai tá craque no negócio, a parada básica, você vai saber tudo, tá, então olha só, eu vou pra baixo aqui, e por exemplo, vamos supor que eu precisasse escrever um comentário, pra um outro programador, pra ele saber o que está acontecendo, o que que eu vou fazer aqui, eu vou usar um comentário, e como que faz um comentário em shell, eu uso a, a tralha, ou a, o jogo da velha, ou, enfim, tá, a, a hash, né, que fala aí, então eu vou usar aqui, ó, a tralhazinha, tá, e vou botar aqui, ó, variáveis do sistema, tá, perceba, que não será imprimido, eu vou executar aqui, meu script, ó, mostrou o conteúdo lá, foi da minha variável identificador, beleza, só que, isso aqui não foi interpretado pelo shell, tá, quando o shell, ele está, ele está interpretando o nosso, o nosso algoritmozinho ali, o nosso, o nosso programa, e ele olhou, ele bateu o olho nessa, nessa, nessa tralha aqui, nesse jogo da velha, né, ele vai olhar e falar, hum, aqui é um comentário, eu não devo interpretar, então não importa se você tiver, um milhão de comentários, tá, se você precisar comentar, comente, porque o shell, ele não vai interpretar, isso não tem nada a ver, ele não vai pesar o seu programa, beleza, beleza, Jeff, então eu botei aqui uma linha, me joguei para baixo, perceba aqui, vai interpretar, vai, olha só, olha lá, perceba, comando não encontrado, né, essa linha aqui, o percebo, que ele identificou, porque tem espaço, se eu, ou seja, aqui ele identificou com um comando, que não existe, se eu botar aqui a tralha aqui na frente, olha lá, ele já não vai interpretar mais, ele vai falar, hum, aqui é um comentário, aqui eu não devo me meter, e vou seguir adiante, vou tocar adiante, ok, então é assim que faz um comentário em Shell, não se preocupe, que a gente vai fazer muito comentário ainda também, tá galera, então essa é a aula de hoje, não esqueça os meus cursos lá, dê uma olhada lá, tá, preço bem acessível, dê aquela força, mais de 100 horas, para você estudar aí, o final do ano todo, o começo do ano, e vai embora, mais de 100 horas, beleza, curte esse vídeo, e até o próximo vídeo, um abração a todo mundo, e fui, deixa eu até botar aqui a minha cara, no meu rosto, espero que você tenha gostado,